Hey estudantes! O vídeo de hoje eu estou aqui com esse cabelo meio cagado, mas vamos ignorar o cabelo, vamos focar nas perguntas porque hoje é o quarto Pergunte ao Estudante aqui no canal. Pra quem me acompanha há um tempinho, desde quando eu tinha uns 700 inscritos, sabe que esse quadro tem aqui no canal, eu acho que pra quem entrou aí depois dos mil não sabe. Então se você quiser participar do Pergunte ao Estudante 5, vai lá no meu Instagram e me segue porque aí toda vez que eu postar a foto, vocês vão ver. Eu postei essa foto aqui, inclusive coloquei errado, era pra ser 4, coloquei 3, mas... Peraí gente, que eu tô tentando arrumar a iluminação, só que não tá dando muito certo. Vai ficar meio estourado. Não, assim tá bom, né? Talvez vocês já tenham enjoado desse cenário, mas eu achei um dos mais bonitos, então hoje eu resolvi gravar nele aqui pra vocês. Vamos lá, gente. A foto bombou, teve 55 comentários e eu vou responder todos hoje. Então, assim, senta o popô e partiu pra mais um vídeo. Desculpem a iluminação ter diminuído. Bora lá ver e responder essas perguntas? A primeira pergunta foi da la.janoto, que é a minha prima. Então, um beijo lá. Estou com saudades já. Qual caneta você está amando cada vez mais? Uma caneta que eu estou amando cada vez mais é a Stedler Triplus Fine Liner. Eu mostrei ela pra vocês no vídeo de favoritos escolares dos últimos tempos. Eu deixo o link pra vocês no final do vídeo. Então, eu tô amando cada vez mais aquela caneta, cada vez mais eu tenho me surpreendido com a qualidade dela. A Bianca, Bianca A.E.F. perguntou. Nos dias em que você está com aquela preguiça de estudar, o que você faz pra se animar? Eu vejo vídeos que me inspiram no YouTube. Eu acho que é muito legal a gente se inspirar tanto no Instagram, tanto no YouTube. Porque você vê as pessoas lá ralando, se matando e você fala assim, vou fazer igual. Porque hoje eu faço igual. E vocês perceberam que eu tô bem animada hoje, né? Mas tudo bem. Então, eu sempre procuro me inspirar nas redes sociais, no Tumblr, no Instagram e assim por diante. Então, eu geralmente prefiro ver vídeos pra me inspirar, porque dá uma super animada. E beijos pra você. A Lavínia Rezende, eu acho. Eu não sei se é Rezende, porque o nickname tá bem diferente, mas ela perguntou assim. Como você consegue estudar tanto tempo? Admiro muito isso. Eu vejo a necessidade, porque às vezes você precisa estudar muito tempo e você vê que você precisa estudar muito tempo. E eu não sei como eu consigo. É uma coisa que me deixa muito cansado, cansado demais mesmo. Mas eu vejo que é necessário. Então, como eu faço pra fazer isso? Eu mentalizo, meio que coloco na minha cabeça que eu preciso terminar tudo aquilo. Porque aí, eu consigo estudar o tanto de tempo que eu preciso. Rodrigo, Avilei, Avilei, não sei, desculpa. O que você faz pra tirar notas boas? Assista o meu quadro Como Eu Estudo, que tá tendo aqui no canal, que você vai saber como eu faço pra tirar notas boas em cada matéria. Gente, a iluminação vai ficar assim, porque aí vocês conseguem ver meu rosto, né? A luz tava cagando tudo aqui. Então... Pra tirar notas boas, eu faço aquilo que eu sempre faço pra cada matéria, que tá tendo no Como Eu Estudo aqui no canal. A série ainda não acabou, vem muito vídeo pela frente. Falta vídeo de geografia, de inglês, de português. Falta vídeo de muita coisa. Então, aguardem, que aí vocês vão saber como eu tiro notas boas pra cada matéria. A Leti Inoue, I know, não sei, desculpa. Ela perguntou, qual sua matéria favorita para fazer resumos e etc. Manda beijo. Um beijo pra você. E a minha matéria favorita de fazer resumo é geografia. Nos últimos anos, eu tenho gostado muito de geografia. E eu tenho me surpreendido com o meu gosto, porque antes minha matéria favorita era gramática, veio geografia. E nos últimos tempos, a matéria que eu mais tenho amado é geografia. Principalmente pra fazer resumos, que é uma das que eu mais consigo fazer mapa mental. E isso que é um resumo. Então, geografia com o C. E o Damari perguntou, quais são os seus itens indispensáveis na hora do seu estudo? Amo o seu canal. Meus itens indispensáveis são, na hora do estudo, é o meu estojo da escola. O meu porta-canetas, que inclusive tem vídeo do estojo, tem vídeo do porta-canetas. Então, vai no canal e checa todos, caso você não tenha visto. Esse kit aqui é essencial em todos os meus resumos. Tem muitas coisas. Se vocês quiserem um vídeo de os meus indispensáveis na hora do estudo, comenta aí embaixo, que eu com certeza vou querer muito gravar pra vocês. Ah, e a guia Damari falou que é o meu canal. Muito obrigada, fofa. Beijo pra você. A Isa.amorim1 perguntou, você começa a estudar depois de quantos dias ou semanas depois pra prova? De uma prova pra outra prova? Começo... Na verdade, eu não tenho, sabe, aquilo de... Por exemplo, vamos fingir que na próxima semana é minha semana de provas. Eu não começo a estudar uma semana antes. Tudo que o professor passa no dia, eu estudo. Então, se teve tal assunto no dia de Geografia, tal assunto de Biologia, tal assunto de Física, eu chego em casa, faço, estudo aquele pedacinho. Porque a hora que chega na véspera da prova, eu já tô com todo o meu resumo pronto, com tudo na minha cabeça e fica muito mais fácil na hora de estudar. Então, não tem um número de dias certos. Eu estudo todo dia, um pouquinho pra cada matéria que teve no dia. Talvez isso ficou meio estranho, mas é isso. Amadu Braiger Polga, desculpa se eu falei errado. Gente, eu não sou bom em pronunciar esses nomes, assim, de usuário de Instagram, mas tudo bem. Amadu Braiger Polga, desculpa se eu falei errado. Ela perguntou, que dicas você dá pra quem quer aprender outro idioma? Eu não posso dar dica nenhuma, porque eu não sou fluente e eu não sou muito bom em nenhum idioma, mas dicas eu acho que deve ser muito bom praticar muito a fala, mas ao mesmo tempo saber escrever, tipo, a frase, tudo que você falou. Eu acho que o treino de fala, assim, deve ser uma das dicas mais importantes pra aprender outro idioma, porque é o que você realmente mais vai usar. É a Flávia, e Flávia, hein, do Instagram CutiCatPão, Perguntou, você vai casar comigo? Cá, 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 ainda não desisti. Vô, Flávia, marca a data do casório que nós tá indo aí. Aninha Bertoletti perguntou, você tem dificuldade em focar nos estudos? Dá dica pra focar. Uma dica que eu gosto muito pra focar nos estudos é, cata todos os seus aparelhos eletrônicos, tipo, computador, tablet, celular, tudo, cata a gaveta, bota lá dentro, fecha, e só abre a hora que você terminar tudo, ou nas suas pausas. Essa é uma dica pra focar, porque você não vai ter mais outra coisa pra você olhar. E outra dica que me ajuda a focar, e é meio estranha, mas é... Água. Isso me ajuda muito a focar, eu não sei porquê. Principalmente água muito gelada, me ajuda muito a focar. Studies and Tips perguntou, como você copia as matérias na sala de aula? Os meus professores geralmente vão passando na lousa, vão falando, vão falando, vão falando, eu cato meu caderno. Bem na hora que eu vejo que o professor catou o dia, você já cata, abre o caderno, já pega a sua caneta, tipo, a colorida, a preta, depende, o caneta que você for usar, já bota em cima da mesa. Quando você vê quem começou a copiar, você já começa. Então você vai se atrasar, ele vai apagar a lousa, e você vai perder e ninguém vai querer te emprestar. Que é sempre isso que acontece. Na verdade, tem gente que até empresta, né? Só que é meio ruim a desnotação da pessoa, que às vezes tem uma letra que só deixa. A Estuda Louca perguntou, você estuda todo dia ou só em véspera de prova? Eu estudo todo dia, e na véspera de prova mais ainda. A Studies and Tips perguntou, você trocou de celular? Sim, eu troquei, porque esse daqui é o meu celular antigo, tem vídeo dele aqui no canal, e eu tô gravando como é o novo. Eu peguei esse daqui do meu pai, pra conseguir ler as perguntas nele, porque no iPad fica muito ruim. Então eu peguei o celular do meu pai aqui, só pra mim gravar o vídeo, porque a qualidade desse é muito melhor. E sim, eu troquei, e ela deve ter sido a única que percebeu, e perguntou porque eu apareci com ele lá no Insta Stories. A Amanda Nóbrega perguntou, quando você sair da escola, pensa em fazer faculdade de quê? Beijos, adoro o seu canal. Beijo, Amanda, e eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu pensei assim, se até quando eu acabar a escola, eu tiver muitos inscritos no YouTube, e eu não saber o que eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer mídias sociais digitais na Faculdade de Belas Artes. Só que se até o terceiro colegial eu vier alguma coisa que me interessar, eu faço essa outra profissão. Mas se eu não souber até o terceirão, vou fazer mídias sociais digitais na Belas Artes. Então isso é o que está na minha cabeça por enquanto, mas quando eu crescer e ver que eu gosto de uma outra profissão, eu talvez faça essa outra profissão. Alex Militani, desculpa se eu falei errado, perguntou, como você lida com os haters? Bom, eu entro no aplicativo do celular, lá naquele estúdio, vou lá, clico no comentário da pessoa e já apago, porque eu não sou obrigada a ficar aturando essas pessoas chatas aqui. Ele também perguntou, qual é a minha religião, e eu sou católico, para quem quiser saber. Ele também perguntou, se os meus amigos sabem do canal, se a maioria das pessoas sabe do meu canal. então, é, meus amigos sabem, e eu não escondo muito isso, mas eu tenho vergonha, sabe quando você fala, ai, tem um canal no YouTube, eu não chego assim, né? A pessoa geralmente descobre. Maria Underline Gracioso perguntou, dá dicas de como focar nos estudos, ela colocou ficar, mas deve ser focar nos estudos, eu já dei as dicas, então, como focar nos estudos, é aquilo, beber água, tirar todas as suas distrações. Ela também perguntou, se eu penso em fazer faculdade, que eu acabei de responder, eu penso atualmente, em fazer mídias sociais digitais, só que se não der certo, é, se até o terceirão, eu resolver alguma outra coisa, eu vou fazer essa outra coisa. Melhores de Malhação perguntou, qual é o seu Instagram de estudo do momento? Eu tenho dois Instagrams de estudo do momento, que são os meus favoritos, que é o arroba Deus Cadê Minha Vaga e o Rotina Underline The Underline Estudo, eu deixo os dois inscritos aqui pra vocês, na tela, são os meus Instagrams do momento, eu amo muito as fotos deles, gente, principalmente a Deus Cadê Minha Vaga, ela posta umas fotos na biblioteca, gente, coisa mais amor da vida, então, esses são os meus dois Instagrams do momento. Nicole da Silva 3 perguntou, qual sua matéria favorita? Geografia. Ela também perguntou, como se concentrar nos estudos e tirar notas boas? Eu já acabei de responder, eu acho que muita gente tem dificuldade de focar nos estudos, eu também tenho muita dificuldade de vez em quando, então, foi aquilo que eu respondi duas vezes aqui pra vocês, que é da água, de tirar as distrações, e pra tirar notas boas, copia tudo que tiver no quadro, na lousa, então, copia tudo que o professor passar, faça anotações, em post-it, vai colando na sua postila, faça resumos, tem dicas de estudo aqui no canal pra você tirar notas boas, eu deixo o link no final do vídeo pra vocês. Santos UFC, não sei pronunciar aqui, mas, ele perguntou, quais são os meus youtubers favoritos? eu amo a Kéfera, eu também amo a Sturring, a Serena, do canal Sturring, vamos ver quais youtubers que eu também amo, eu amo a Dripaz, amo a Dripaz, gente, hum, gente, um canal que eu amo e super recomendo pra vocês, é o canal da Luciana de Farias, os vídeos dela são muito bons, e eu estou viciada, quando ela posta o vídeo, já clico lá, já recebo a notificação, e já corro pra assistir, porque os vídeos dela são realmente muito bons, a qualidade, a edição, e o conteúdo do vídeo, é tudo muito bom, então, esses são os meus youtubers favoritos. E Santos OFC também perguntou, qual editor você usa? Eu uso o iMovie pra celular, porque eu do computador, eu preciso de um computador da Apple, e assim, né, Fih? Coisa pra tensa, pra comprar um computador da Apple. Ele também perguntou, o que me inspira a continuar gravando o vídeo? É, o que me inspira são os comentários que eu leio de vocês, falando que eu ajudei vocês a tirar notas melhores, a... que eu ajudei vocês na escola, e quando eu leio isso, eu fico muito feliz, porque eu vejo que vale a pena o meu tempo aqui, que eu passo falando com o meu celular aqui, e transmitindo todo esse conteúdo pra vocês. Então, isso me inspira muito, e... vocês são metade do meu coração. Ele também perguntou, o que eu costumo colocar na minha carteira escolar? Eu não sei se ele se referiu à carteira da mesa da escola, ou na carteira de... dinheiro. Na carteira de dinheiro, eu coloco carteirinha de estudante, dinheiro, massinha de aparelho pra quando machuca, é... e algumas recordações. Então, na carteira de dinheiro eu carrego isso, e na carteira da escola, assim, eu coloco minha garrafinha, o meu estojo, o caderno, a apostila, um em cima do outro, assim, embaixo da mesa, naquela partezinha, eu coloco meu planner, e algum outro caderno, ou alguma apostila, e minha pastinha de post-its, ou seja, minha mesa fica recheada de coisas. O Richard Biesek, desculpa se eu pronunciei errado, perguntou qual a minha marca favorita de canetas, e a minha marca favorita é a Estabilo, tanto pra marca texto, tanto pra caneta, a minha marca favorita é a Estabilo, porque... amor total pelo Estabilo, gente. vendo aquela cara, né? A Estuda Sá perguntou, que faculdade pretende fazer? O responsável Gonçalves Sonseca perguntou, é popular na escola por causa do canal? Não. Não sou popular na escola por causa do canal. O UG, UG, desculpa se eu pronunciei errado, o UG to Fotos, eu não sei pronunciar, desculpa, perguntou, o que eu pretendo fazer na faculdade? Eu acabei de responder pra você. A Underline Vida.de.estudanteUnderline perguntou, qual sua caneta do momento, e qual editor que você usa, qual editor que eu usei pra fazer o banner do canal? O banner do canal, que é aquela parte, a hora que você clica no canal, aparece aquele fundo, eu usei o... PicMonkey, que é aquele editor que todo mundo usa, e a minha caneta do momento, é a Stedler Triplus Fine Liner. A Etudes BR, ela não pediu beijo, mas um beijo, que é muito carinho, gente, é... Estudes.br, vão lá seguir ela, gente, rumo aos mil seguidores pra ela, né? Perguntou, o Instagram de estudo, muitas vezes, pode atrapalhar a concentração, e perder o foco. Como você utiliza para se motivar, e não se distrair? Bom, eu uso pra me motivar, seguindo várias pessoas, gente, eu sigo muita gente no Instagram, muita, 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 muita gente mesmo. E, realmente, às vezes você perde o foco, porque você fala, aqui, daria uma foto linda, aí você perde sua concentração total, pra tirar uma foto e depois postar pra vocês. porque no Instagram eu posto todo dia às oito e meia da noite, então, oito e meia da noite, sempre tem foto nova lá no Instagram. Então, eu geralmente faço assim, quando eu dou as minhas pausas de estudo, eu pego, a mesa tá toda motivadora, assim, com todas cheias de papéis e coisas escritas, eu vou lá, tiro a foto, e eu tiro em torno de umas três a cada pausa de estudo, assim, e, às vezes eu mudo, às vezes eu cato o mongulo da mesa e tiro foto, então, eu uso pra me motivar, ver no feed, e pra não me distrair, como eu falei, eu boto na gaveta e só tiro na pausa de estudo, pra tirar foto, pra depois postar pra vocês. A Study with Penny perguntou, onde você compra as canetas Staedtler, Stabilo e etc? E dicas pra começar um canal no YouTube? Amo seu canal, obrigado. Caneta, lugares pra você comprar. Aqui no Brasil, eu recomendo pra você comprar a Staedtler, Staedtler, Stabilo, a papelaria Concurseiros, e a minha querida papelaria, são papelarias que eu vejo que muita gente compra, muita gente gosta, então, eu super recomendo pra vocês. E, fora do Brasil, no caso, Paraguai, é, eu compro no Shopping China, porque eu não tenho coragem de comprar caneta aqui no Brasil, que é praticamente o dobro do preço, então, eu compro sempre quando eu vou pro Paraguai. E dicas pra começar um canal no YouTube, é sempre ter foco, porque, no começo mesmo, na época, eu quase quis desistir, por causa de comentários negativos, mais dislikes do que likes, então, dica é, nunca desista, porque, quem diria, eu nunca imaginei que eu ia chegar a mil inscritos, na verdade, mil oitocentos e quarenta e poucos, no exato dia de hoje, dia vinte e... seis, eu acho que é vinte e seis, vinte e cinco, acho que é vinte e cinco, dia vinte e cinco de março, então, hoje estamos com mil oitocentos e quarenta e dois inscritos, eu nunca imaginei que eu ia chegar a um número tão alto assim, então, sempre tenha foco, não, não ligue pros comentários negativos, pros dislikes, que isso são coisas passageiras, e é isso, a Lu Dutra, underline canal, perguntou, como que você faz suas anotações em aula? Você é da turma do fundão? Eu sou da turma da Frentona, gente, o professor tá aqui, ó, o professor tá aqui, eu sento aqui, eu quase engulo a lousa, eu sento na primeira carteira, na primeira fileira, porque sou desse, gente, não sou da turma do fundão, inclusive, não recomendo turma do fundão, porque só fala, e como eu faço minhas anotações em sala? Eu pego o meu lápis, o professor tá falando, não anota em post-it, porque eu sou muito perfeccionista, então se eu anotar em post-it, vai ficar tudo feio, eu cato o lápis, vou fazendo a anotação bem fraquinha, ó, lápis assim, é, anotação, qualquer coisa que ele fala, eu vou escrevendo, 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 e depois eu, é, chego em casa, passo pro post-it, apago, colo, é coisa bem de besta, mas, tudo que o professor fala, é, que eu acho importante, eu anoto. A Isabela.ranucci, não sei porque tem dois C's, perguntou, para a escola, você prefere caderno ou fichário? Por quê? Eu nunca usei fichário na escola, então não posso dar a minha opinião, sempre usei caderno, ano que vem eu pretendo usar fichário, eu ainda não sei, é, mas, eu gosto muito de caderno, porque eu sei que tá tudo preso ali, é mais fácil de manusear, então, por enquanto, já que eu nunca usei fichário, o caderno, porque eu acho que é mais fácil, para manusear no dia a dia. B.E.P. Silva.dix, perguntou, você vê séries? Se sim, quais? Eu vejo séries sim, eu assisto Gilmar Girls. Alex Militani, aquele que perguntou, lá no começo, também perguntou, você recebe mesada, para comprar canetas? Não, no meu aniversário, geralmente, meus familiares não sabem o que me dá, eles me dão dinheiro, com esse dinheiro, eu compro tudo que eu quero, e geralmente, é caneta, como vocês podem perceber. Ari Underline, 123 Palma, perguntou, você estuda quanto tempo? Eu estudo de 3 a 4 horas por dia, depende do dia, quando eu tenho muito tempo, e muita coisa para fazer, eu estudo muito tempo, quando eu tenho pouca coisa, mas, Ari, tem dia que eu estudo uma hora, tem dia que eu estudo 4 horas, ontem mesmo, sexta-feira, dia 24, eu estudei até meia-noite, foi meio exagerado? Claro, porque eu comecei 3 horas da tarde, parei, aí eu fiz trabalho até as 5, aí, eu, fiz lição de espanhol até as 6, descansei, 7 horas eu fui para a catequese, 8 e meia eu cheguei em casa, aí eu comi, 10 horas eu voltei a estudar de novo, então, eu estudei em torno de umas 2, 3 horas, eu estudo em torno de 2 a 4 horas por dia, dependendo do meu tempo, o Alegre Samuel, underline 13, adorei o seu nickname, você tem vergonha de falar que tem um canal para pessoas desconhecidas? Sim, e você imaginava que teria tantos inscritos, ao ponto de ter quase 2 mil? Parabéns pelo canal, um abraço, um abraço para você, eu não imaginava que o canal ia crescer tão rápido, o canal não tem nem um ano, já tem quase 2 mil, estou muito feliz, muito grata a tudo isso, e eu não imaginava que isso ia acontecer, e sim, eu tenho vergonha para falar para a pessoa, tipo, conhecer a pessoa agora, não falar, ai, tem um canal no YouTube, não, geralmente, a pessoa descobre mesmo, a Elisa Vitória 161 perguntou, Marcelo, seu lindo, que faculdade quer fazer? Manda beijo, um beijo para você, e eu pretendo fazer, mitos sociais digitais, na Belazard, cena do S.A., no Teixeira Colegial, faça alguma coisa, já respondi 10 mil vezes essa questão, a Underline Study Bear perguntou, como você faz suas anotações em aula na pressa? Vou anotando tudo rabiscado, meia lápis assim, nem apago, vou anotando tudo na poste, tá, 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 depois eu passo para o poste, porque eu sou perfeccionista, então, eu vou anotando com lápis bem fraco, Melotaba, desculpa se eu pronunciei errado, perguntou, você pretende fazer um encontrinho? o meu sonho é fazer um encontrinho, encontrar vocês, dá um abraço, só que como eu moro muito no interior de São Paulo, não tem como fazer um encontrinho, porque não tem muita gente que mora aqui, e precisava de muita gente, né, mas com certeza, quando, se alguma vez eu, é, ocorrer de ter alguma viagem, alguma coisa, eu faço um encontrinho com vocês, para ver vocês, tirar foto, escrever recadinho, e tudo isso, muito sonho. A Bárbara Bittencas, não sei se eu falei certo, perguntou, quem te inspirou para fazer o canal, e o perfil no Instagram? Para fazer o canal, quem me inspirou muito, foi a Sturin, e a Lívia Z. Marques, e para fazer o Instagram, foi, uma vez eu estava no Instagram, e eu comecei a, eu segui o Instagram de uma papelaria, aí eu comecei a ver vários Instagrams, disso tudo, vários Story Grants, comecei a seguir, e assim foi me inspirando, cada vez mais, e eu criei. Qual é o seu, maior sonho de vida? Completar um milhão de inscritos, e ir para a Disney. Esses são os meus, dois maiores sonhos de vida, e eu creio que um dia, eles ainda vão se realizar, e com certeza, eu vou lembrar de todos vocês, desde aqui do convite. Vasco Duarte, 1, 2, 3, 4, perguntou, que frases, te faz se inspirar nos estudos? Eu tenho um quadro aqui, e eu vou ler as frases para vocês. O esforço valerá a pena. Do what you love, love what you do, ou seja, faça o que você ama, amo o que você faça. Aí, foco. Força, foco e fé, que é aquela frase básica, de todo estudante. Nunca perca as pequenas alegrias, esperando a grande felicidade. Believe you can and you will, acredite que você pode, e você conseguirá. Você consegue, tente, e sonhar nunca desistir. Que sim, é daquela música. Sonhar nunca desistir. Vamos lá, gente. Ter fé. Pepe Silva.dix também perguntou, o que você quer cursar na faculdade? Já respondi. Ele também perguntou, o que eu achei da nova reforma do ensino médio? Ele achou muito ruim. Eu achei meio ruim, mesmo não estudando em escola pública, porque, gente, onde já se viu, o aluno escolheu essa grade horária. Tudo bem que nos Estados Unidos, ele tem de acordo com a sua faculdade, mas o brasileiro, gente, o brasileiro, vou polemizar, né? Porque, gente, onde já se viu, o aluno escolheu o que ele vai fazer, o aluno tem que ter conhecimento de todas as áreas, de ciências, de história, na área de exatas, biológicas, humanas, ele tem que ter o conhecimento de todas. Eu achei que isso foi uma coisa meio ruim, mas eu não sou nenhum prefeito, eu não sou nenhum governante, eu não sou nenhum ministro, então eu não posso fazer nada, não é mesmo? A Sol, da turma do UBA, perguntou, que faculdade você quer fazer? Já respondi. Ela também perguntou, se eu penso no Enem, mesmo no oitavo ano, né? Que ela perguntou na sua série. Sim, eu penso no Enem. Gente, eu queria muito fazer o Enem. Será que é meio estranho falar isso? Gente, eu sonho fazer o Enem. É muito estranho falar isso. Eu queria muito falar, se eu estou estudando para o Enem, e não sei o que, se eu estou estudando para o vestibular, falar que eu estou vestibulando, muito sonho, e sim, eu tenho vontade de fazer, e já pensei, só que não pode, né? Miguel Henrique Oliveira, Seixa, perguntou, qual marca você prefere? Tilibra ou Forone? E qual delas eu acho mais caprichada? Eu gosto muito da Tilibra, só que eu acho que... Ambas são muito caprichadas, só que uma vez eu comprei um caderno da Forone, a linha era muito escura, muito, 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 muito escura, e muito grossa a linha, era dessa grossura assim, e muito preta, e eu não gosto, acho que o caderno fica meio poluído. Eu prefiro o da Tilibra, que a linha é cinza, bem fininha, o caderno fica mais bonito, e... só que às vezes o da Tilibra, no transporte, ele bate muito, e às vezes o caderno vem amassado, ou com folha dobrada, eu não sei se eu faria de papelaria para papelaria, mas eu já comprei um que aconteceu isso. O Caio Lima Franca perguntou, qual é o seu caderno preferido? Os da Neon, mas eu quero muito ainda testar um da Oxford, porque a folha dele é mais grossa, quero muito. O Study For, o Study Underline For, Underline Test One, eu super recomendo o Instagram dele, gente, ele é super legal, então vão lá e sigam ele. Ele perguntou, como você faz para se concentrar na hora do estudo? Já respondi para você. Calime Underline Maria Underline, colocou M, aí no outro comentário ela colocou, como você consegue fazer com que seu estudo renda? Eu tenho foco, porque eu sei que se eu não acabar, eu não vou ter tempo de novo, então eu tenho foco, porque aí ele rende bastante, e eu consigo terminar tudo rápido, e fazer ele render. E a última pergunta, infelizmente, se eu pudesse eu ficar respondendo vocês aqui até amanhã, é do A, A, G, S, Underline Guilherme, perguntou, que faculdade que eu pretendo fazer? Vou responder pela última vez aqui para vocês, mídias sociais, digitais, hoje em dia, mas se quando eu crescer eu escolher alguma outra coisa, eu faço alguma outra coisa de faculdade. Então foi isso, eu respondi todas as perguntas que me mandaram lá no Instagram, até o momento de 2 horas, 58 minutos de sábado, dia 25, então, de março, então eu respondi as que foram mandadas até agora, todas, o vídeo ficou super longo, me perdoem, provavelmente vai ficar com 30 minutos de vídeo, mas é isso, beijos, fiquem com Deus, se inscreve no canal, me segue no Instagram para o próximo Pergunte ao Estudante, comenta o que você achou e já deixa o seu like. Tchau!